transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa. Houveram mudanças que já estão valendo a partir de 2024. Você está por dentro dessas mudanças? Fica comigo após a vinheta que a gente vai verificar como era, como ficou a partir de 2024 e quais são as legislações que foram publicadas até o momento. O STF decidiu, através do tema 1099, que não tem mais incidência do ICMS nas operações de transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa, matriz e filial. Eu sou a professora Marina Kurtz, eu sou contadora e especialista em direito tributário na área do ICMS. Eu vou compartilhar a minha tela aqui para vocês me acompanharem e entenderem um pouquinho dessa novela que já se tornou esse assunto da transferência interestadual. Lá em 2020, pessoal, foi julgado pelo STF, pelo tema 1099, que o mero deslocamento da transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa não pode ser considerado fato gerador do ICMS, porque não existe de fato a circulação da mercadoria. Ela continua sendo da mesma pessoa jurídica, né? Só mudou para outra unidade da mesma empresa. Então, até então, era tributado toda a operação interestadual de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa. Ah, mas o julgamento aconteceu em 2020. Por que que nós estamos falando disso somente agora, em 2024? Quando aconteceu essa decisão do STF, não foi publicado as modulações dessa decisão, né? Quais são os efeitos? A partir de quando iria começar a ter essa não incidência na transferência interestadual? E o que mais gerava dúvida era em relação aos créditos do ICMS. O que que seria feito com esses créditos? Até porque foi esse o motivo das empresas entrarem na justiça e pedirem que fosse considerado inconstitucional esse ICMS devido nas transferências interestaduais. Por que? Possivelmente, as empresas que estavam querendo que acontecesse essa não incidência é porque queriam acumular créditos no estado de origem e não precisavam transferir esses créditos para o estabelecimento destino. Por que? Para vocês entenderem um pouco mais como funcionava as operações de transferência interestadual. Então, digamos que eu tenho uma unidade da minha empresa situada no estado de São Paulo e outra unidade situada no estado do Rio Grande do Sul. Eu estou em São Paulo, comprei mercadorias no estado de São Paulo. A minha filial lá do Rio Grande do Sul está precisando de uma mercadoria que eu tenho estoque. Então, eu vou fazer a transferência dessa mercadoria da filial de São Paulo para a unidade do Rio Grande do Sul. Quando eu comprei em São Paulo, por exemplo, eu comprei com crédito de ICMS a 18%. Quando eu vou transferir essa mercadoria que eu comprei para a unidade do Rio Grande do Sul, eu vou transferir ela com alíquota interestadual. Vai ser 12%, 7%, conforme o estado de destino, para as mercadorias de origem nacional ou 4% se for uma mercadoria importada. Então, existe essa divergência de alíquotas e que acabava, às vezes, acumulando um crédito por parte da filial de origem dessa operação. E o que as empresas que entraram na justiça queriam? Queriam que não tivesse mais o ICMS nessa operação interestadual e que o crédito ficasse acumulado lá no estabelecimento no estado de origem, para serem utilizados com outros créditos e outras situações que a empresa teria naquela situação. Foi julgado pelo STF em 2020. Em abril de 2023, saiu as modulações. O que o STF definiu? Que o crédito é mantido pela empresa, né? Ela não vai perder o crédito pelo motivo da saída interestadual não ter mais incidência do ICMS. Então, o crédito fica mantido no estabelecimento. E o STF definiu que os estados iriam regulamentar a forma de transferência desse crédito do estabelecimento de origem para o estado de destino da mercadoria. Então, isso ficou para os estados fazerem essa regulamentação. E o STF definiu também que essa situação iria começar a valer a partir de janeiro de 2024. Então, a partir de janeiro de 2024, do dia 1º, toda a operação de transferência interestadual de mercadorias não teria mais incidência do ICMS. Não seria mais devido, considerado como tributado, essa transferência, tá? E os estados tinham até o final do ano de 2023 para publicarem as legislações que vão regulamentar sobre esse assunto. Então, demorou um tempinho, pessoal, mas foi publicado pelos estados dia 1º de novembro. Foi a primeira publicação dos estados que teve sobre esse assunto, que foi o convênio ICMS 174 de 2023. Nesse convênio, o que os estados fizeram? Eles publicaram aqui, para vocês verificarem já na primeira cláusula, na remessa interestadual de bens e mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa, é obrigatória transferência de crédito. Então, quando as empresas entraram na justiça, a ideia era não transferir o crédito, era deixar no estabelecimento de origem. E quando os estados foram regulamentar, eles colocaram como obrigatório. A princípio, essa situação era para ser regulamentada pelos estados, e eles já publicaram diretamente no convênio essa obrigatoriedade. Quando foi publicado esse convênio, os estados têm 15 dias para ratificar, né? Dizer, ah, ok, vamos aceitar esse convênio. Ou rejeitar o convênio, que não estão de acordo com o que foi publicado no convênio. Então, o estado do Rio de Janeiro rejeitou esse primeiro convênio que foi publicado, não aceitou a forma como foi regulamentado. E como o estado do Rio de Janeiro, ele rejeitou o convênio publicado, teria que acontecer uma nova reunião e uma nova publicação de um outro convênio. Esse aqui já não vale mais, tá? E isso aconteceu no início de dezembro. Os estados se reuniram novamente e publicaram um novo convênio no dia 1º de dezembro, tá? Aqui, pessoal, o que mudou de um convênio para o outro, que foi novamente publicado? Nada. Publicaram exatamente a mesma redação do convênio anterior. Ah, mas o estado do Rio de Janeiro vai rejeitar novamente? Ele não rejeitou no prazo de 15 dias, né? E agora não tem mais como rejeitar. Já considerou ratificado esse convênio por todos os estados. Então, provavelmente, os estados sentaram e fizeram algum acordo entre eles e o estado do Rio de Janeiro disse, ok, pode publicar dessa forma. E foi assim que foi publicado. E o que trouxe esse convênio para trazer sobre essa nova tributação do ICMS nas operações interestaduais de transferência? Nova tributação, na verdade, não, né? Agora é não incidência do ICMS, não seria mais considerado uma operação tributada pelo ICMS, tá? O convênio continuou com a mesma redação, que é obrigatória transferência de crédito. O que isso significa? Significa que todo o crédito não vai ficar no estado de origem. Uma parte do crédito, pelo menos, vai ser transferida ao estado de destino. E o convênio trouxe também o que vai ser transferido. Ah, porque uma dúvida que nós tínhamos antes de sair essa publicação era a forma como ia ser transferido esse crédito. Será que a gente ia ter que guardar a informação do crédito da compra e transferir exatamente o mesmo valor? Não, o estado trouxe que vai ser transferido o crédito conforme o cálculo da alíquota interestadual da operação sobre o preço de aquisição da mercadoria. Ou seja, da mesma forma como era feito antes da decisão do STF. Então, já era dessa forma. Quando a gente fazia transferência interestadual de mercadorias, lá na lei Candir, na lei do ICMS, tinha a previsão que a base de cálculo do ICMS na transferência interestadual tinha que ser o preço de aquisição daquela mercadoria. E sobre aquele preço, aquela base de cálculo, eu iria aplicar a alíquota interestadual da operação. E o convênio trouxe exatamente a mesma coisa, pessoal. Ele trouxe que nós vamos considerar no momento da transferência, aqui ó, na cláusula quarta, o ICMS a ser transferido corresponderá ao resultado da aplicação dos percentuais das alíquotas interestaduais, que é o que define aqui nesse artigo da Constituição, sobre o valor do custo de aquisição das mercadorias. Exatamente a mesma redação, como era feito antes da decisão. Aí, como que vai ser feito essa transferência, né? Vai ser através da nota fiscal de transferência. Eles trouxeram aqui, na cláusula quinta, que o ICMS vai ser transferido através da nota fiscal de remessa e de transferência nos campos próprios para o ICMS. Mas já não era feito dessa forma? Sim, exatamente igual. Vai ser preenchido o mesmo campo do ICMS como era preenchido antes da decisão do STF. O que pode acontecer aqui? Talvez eles mudarem a utilização do CST, porque se a gente for analisar o CST, que era utilizado no momento da transferência, é 0,0, que é tributado. Agora, o termo dessa operação não é mais tributado. Tu só está utilizando o campo para transferir um crédito de ICMS da tua entrada. Então, eu utilizaria aqui, por exemplo, o CST 90, que há outros. Ou eles podem criar algum CST específico, né? A gente não sabe ainda o que eles vão fazer sobre esse campo do ICMS. Mas até o momento é isso que temos no convênio. Vai ser transferido o crédito através da nota fiscal de transferência de mercadoria em campo próprio do ICMS. Uma coisa muito importante que o convênio trouxe é sobre os benefícios fiscais, pessoal. Na cláusula sexta, ele dispõe que não vai ser prejudicado os benefícios que a empresa tinha. As empresas que aplicavam, por exemplo, um crédito presumido, uma saída interestadual de transferência de mercadorias, agora não tem mais débito, né? Porque a operação não seria mais tributada. O que faria com esses créditos presumidos os benefícios que as empresas tinham? O convênio trouxe que isso não vai ser prejudicado, continua calculando da mesma forma que era. Ou seja, mais uma coisa para dizer e nada muda, né? Outra situação aqui, pessoal, ele traz aqui sobre o saldo credor. Aqui, ó. Na hipótese de haver saldo credor remanescente de ICMS no estabelecimento remetente, este será apropriado pelo próprio contribuinte na unidade de origem. O que ele quer dizer aqui? Que eu vou poder transferir para o estado de destino apenas o ICMS da alíquota interestadual. O que sobrar, se eventualmente o meu crédito da entrada for maior do que o ICMS da transferência, eu vou manter aquele saldo credor no estado de origem. Da mesma forma como era feito antes da decisão do STF, tá? Então, praticamente, pessoal, não mudou nada. Só vai mudar o termo em relação ao que é falado sobre essa operação. Não tem incidência, mas você vai transferir o crédito da mesma forma como era tributado a operação anteriormente, tá? Então, está valendo esse convênio aqui. Ele foi publicado e ratificado por todos os estados. Mesmo que o estado não traga um decreto regulamentando, ele já está valendo em âmbito nacional. Ali no finalzinho do ano, eles publicaram a lei complementar, alterando a lei do ICMS, a lei Candir, para dispor conforme foi publicado no convênio. Então, a lei complementar, ela veio para consolidar esse entendimento que o convênio do ICMS trouxe, tá? O que eles fizeram? Lá no artigo 12 da lei Candir, vou até abrir a lei Candir aqui para vocês verem como era antes, pessoal. Lá no artigo 12, vamos lá. Ó, artigo 12 aqui, que é a lei do ICMS, né? Ó, ele trazia assim antes, considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento. Aí ele trazia, na saída de mercadoria de estabelecimento do contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Então, essa lei complementar que foi publicada, eles revogaram essa parte da legislação e trouxeram um parágrafo a mais, eles trouxeram um parágrafo quarto, que vai falar sobre a transferência do crédito para o estabelecimento de destino. Então, esse parágrafo, ele trouxe igual como estava no convênio, tá? Ele diz aqui que a transferência vai ser conforme a líquida interestadual da operação, e caso sobre saldo credor, esse saldo credor vai ficar no estado de origem da mercadoria, tá? Então, a lei complementar ficou de acordo com o convênio, tá? Foi publicado também, pessoal, que a gente tinha muitas dúvidas de como ia ficar, é sobre a substituição tributária do ICMS. A dúvida era, se não tenho mais incidência do ICMS na operação interestadual, como fica o cálculo do ICMS-ST? Que antes eu deduzia o ICMS normal no cálculo do ICMS-ST, né? Então, eu pegava a base de cálculo da ST, aplicava a alíquota interna do estado de destino e diminuía o ICMS da operação interestadual. O fato de não ter mais incidência essa operação trouxe dúvidas de como esse cálculo iria ficar. Esse convênio aqui, ele alterou o convênio da substituição tributária. Então, é o convênio 225 de 2023. Esse convênio, ele trouxe que, para efeitos lá da cláusula nona, né? Que fala do cálculo do ICMS-ST, na hipótese da transferência promovida entre estabelecimentos do remetente, deverá ser deduzido o ICMS destacado na nota fiscal de transferência. Ou seja, aquele crédito que eu estou destacando no documento fiscal para transferir para o estado de destino, quando ter substituição tributária, ele também vai ser deduzido no cálculo da ST. Outra coisa é que ficou tudo igual como já era, né? Então, mais uma situação. E, por último, pessoal, no finalzinho do ano ali, quase no último dia do ano, eles publicaram um convênio, é o convênio 228 de 2023, para falar como ia ser a emissão das notas fiscais, né? Até então, a vigência da não incidência ia começar a partir do dia 1º, e as empresas ainda não sabiam como emitir os documentos fiscais. Então, aqui, pessoal, eles publicaram o quê? Os estados e o Distrito Federal, em relação às transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa, até a regulamentação interna de novos procedimentos, ficam autorizados a permitir aplicação das regras de emissão de documentos fiscais, como já vale até o dia 31 de dezembro. O que ele quer dizer com isso? A nota fiscal vai continuar sendo emitida da forma como era, até sair alguma nova orientação. O próprio convênio, ele traz aqui uma vigência, tá? de 1º de janeiro de 2024 até 30 de abril de 2024. A ideia aqui é o quê? Provavelmente, até abril, eles querem ter uma regulamentação, uma orientação de como a nota fiscal vai ser emitida, se vai mudar o CST. Eu acredito que não vão criar campo específico para isso na nota fiscal eletrônica, né? Pode ser utilizado o mesmo campo que existe, talvez criar um outro CFOP ou talvez vir a orientação para utilizar o CST 90, que seria para outros, né? Então, em relação a essa situação aqui, o que temos até o momento? Mudou somente o termo, a operação era tributada, passou a ser não tributada na transferência interestadual, mas você deve transferir o crédito do ICMS lá da sua compra, mas não é exatamente o crédito que você teve integralmente na compra. Vai ser a alíquota interestadual sobre o preço de aquisição. Resumindo, continua tudo como já era antes, né? Então, por isso que eu falei no início ali que é uma novela esse assunto em relação à transferência interestadual. E aí, pessoal, o que vocês acharam sobre esse assunto? Toda essa mudança na legislação para, no fim, não mudar nada a forma como já era feito o cálculo do ICMS, né? Vou deixar o link aqui para vocês, se precisarem dessa legislação, né? Para estar acompanhando ali as próximas publicações que vão ter sobre esse assunto. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima!